Achei a churcura, né? Aquele glássico é tudo por esse, né? Vamos nessa aqui. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é o 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 v1 v1 v3 v4 v5 v6 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 v3 v4 v6 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 Atratomically, o que significa? Left portion of the heart. Simple. Mas... 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 Depois... Mas... Api... Pas... Mas... não é uma questão de ver que não é o rai para ser de canos e tal caron de canto a v1 e v2 real so que a rote car carman de cora naquê pode lidar bem e cana eu não me want a v2 to know money we want a v2 hey a catra aj a mother q a pt se Não é isso? Então, v1 e v2 é um positivo. V1 e v2 é um positivo. E isso é o mesmo. E isso aqui é o mesmo. Então, v1 e v2 é um positivo. E isso é um positivo. E isso é um positivo. E isso é um positivo. E esse que a gente identifica? Certo, depolarização. V1 e v2 é um positivo. V1 e v2 é um positivo. Então, v1 e v2, que, onde você pode ser um positivo? Veja com um positivo, que, o que? Que o resultado é um positivo. V1 e v2 é um positivo. Então, eu tenho um positivo. Ó, sim. Vamos fazer isso. O que é que você quer dizer? O que é a parte da V1? A parte da parte. Essa parte do que eu tenho. Agora, para nós, eu falo que, O que é que é a parte da V2? O que é que é a parte da V2? Não, o que é a parte da parte? Olha a parte da V1 na parte da V2. Então, o que é a parte da V2? Então, sobre a parte da V2? Então, vamos ver o que é a palavra? O que é a parte da V2? e positiva troca na amanda mesmo a positiva trono aqui elecione e negativo elecora após o que elecora me talking to me actually a major wilson de gasteel amador mona skin and it him it again a vf a vr positive a vr positive a vf fixin positive from the positive the negative necorda mona shop was it me go over to see how I took a look at him jody a v1 among v2 positive electron e esse aqui é um positivo direcion, então o que é? O que é? O que é isso aqui? Diferente a deflexão, ok? É isso aí, não? É isso aí, eu não vou dizer isso. Você não vai dizer nada. Eu vou dizer isso antes, eu vou dizer isso. Então, agora, a gente não tem o que é? Então, a gente vai dizer o meu pai, a gente vai dizer o meu pai, não é? Não, eu vou dizer isso? Não, eu vou dizer isso. E aí eu falei que o V1 é essa parte da V2, o que é isso? Nego. Negativo. Como eu falei, as eu falo, eu falo agora, lá no Positivo. Que que é isso? V1, V2 é o Positivo, porque o V1 é o Positivo, não é o Positivo. E o Positivo, a Positivo é o Positivo. Então, como eu falo assim? Positivo, o que é o Positivo? Positivo, você que faz parte? Então, como é que a defliction? Não é o Positivo, não é o Positivo? Positivo, não é o Positivo? Então, Na政la, eu faço o leito em vez de ler, então aqui eu fiz o leito em vez de ler, então eu faço o que éalles? Posição de fazer tudo. Então, o que é? Emocante. Emocante. Então, eu fiz o leito em vez de depolarização, depois que vou fazer, ou 3 depolarização, não sei fazer? Posição de fazer tudo. Agora eu não falo isso mesmo. Pois eu vou gerar isso aqui, o leito em vez de ver um leito em vez de ver um leito em vez de ver um leito em vez de ver o leito em vez de ver. O que acontece é? É uma relação com a ¿perseptal infracção. Do que acontece? O que é? É uma relação com a septal infracção. Vamos lá. O que vemos? Como estamos falando que V3 a base de V3 não pode mudar? V3 a base de V4 é sepital porção do tipo de art. Ele não quer trabalhar bem feita, ela vai trabalhar com a gordura temporária. Então, afinal, não pode fazer a sua forma anterior do ponto 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 do ponto. o o o o o Nego âmbito de uma lhezinha de uma lhezinha. A gente não going to reed a uma lhezinha, Então, eu vou falar a outra coisa que aí tem que a gente colocar CHIPE ser bem lhezinha. Será uma lhezinha que já estavaiał? Nego âmbito na lhezinha serão agitados. Mas eu vamos para quer dizer que o lhezinha de uma lhezinha de uma lhezinha. Que vai fazer então esse bêbora outreja? Concerca-se ou por ele. Que vai funcionar o que vai dar uma lhezinha de uma lhezinha? É uma lhezinha de uma lhezinha. e a partir de uma anteria infarcação. E aí que quando o filtro de infarcação e terno? Porque a nossa partida e faiam o filtro de infarcação. A partir da frição, ontem a minder infarcação a infarcação a infarcação. A v5 e a v6 é que é totalmente indicada. ases de confarcação a infarcação. Mas usamos o邪, a parte de la sua conta, ela vai dar uma parte de uma parte das vezes a parte dos vaissemos, uma parte da parte dos vezes, então vamos usar essa parte dos V5, então vamos nos dizer, aqui vamos vamos nos dizer anatomical, e aqui vamos nos dizer, o functiona de uma parte dos v5, então vamos nos dizer, como vocês podem Mudassar eius, aqui vamos nos dizer, Você sabe isso? Você sabe isso? Sim, sim. Então, nós falamos simplesmente, septal infracções, como você pode fazer? V1 e mais V2. Então, anterior infracção, V2 e mais V4. E a parte da parte da heart infracção, V5 e mais V6. Então, você sabe, como você viu a caminha? Como você viu a caminha? Eu disse anterior lateral, vai enteroceptor, vai enteroceptor, vai enteroceptor. P1234. 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 P1233. P1234. P1234. Então, vamos lá, vamos lá. na expected süras esta saaf. Pl пере Shopify. Mas não ta sai persone, que alguém desafiador gerou o UIA, podem se oferecer. Aqui no qual é estou说ada, estou dizendo a redução de indisponclient. Artes que saíram de random 파פos. Então na hora, em falar, que se inscreva no canal do nosso canal no canal do nosso canal no canal no canal no Então, vamos fazer isso aqui. A gente quer que o Qrs complex bode, então eu saio que o Q, o Tarfo que o que o que o que o R, o que o que o que o S, ok, apeno que o que o que a gente vê, o que o R não, o que o que é? o 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